Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bom, o anil, eu nem sabia que isso existia, mas pra mim isso era só uma cor. O nome latim dela é Indigofera Tinctoria, que mostra esse aspecto da tintura, deve ser de onde tira a cor do anil. Quais são as gunas dela? Lagu Iruksha. Então vamos lá, vamos começar a pensar. Lagu Iruksha é o quê? Leve e seco. Isso é igual a? Vá. Então, ela tem um sabor picante. Ela é com viria uxna. E ela tem um vipaque catu. Ou seja, ela tem propriedade de leve e seco. Ela esquenta. Ela tem um gosto picante e um efeito catabólico no sistema. O que que essa erva é eminentemente boa? Pra quem? Pra cá. Mas aqui ele fala que também é boa pra vata, em um certo sentido. Por quê? Porque ela tem o viria quente. Então, ele é muito boa pra afecções no olho. E ele é muito bom pra situações onde você tem constipação, alargamento do fígado ou do braço, cólicas, tosse, excesso de agitação mental, delírio. Ela atua principalmente no intino grosso. E ela é muito afim. Ela tem uma afinidade muito grande com o tecido nervoso. Esse é o processo de excitação de vata. Como curiosidade, ele é um ótimo antigo para envenenamento de arsênio. Você acha que essa informação... A gente vai precisar... Erva doce. Erva doce é o... Ah não, desculpa, erva doce não vai entrar agora não. Isso aqui é o anílogo. Erva doce depois. Agora é uma planta, assim, muito bem querida por todos, com o cheiro absolutamente primo do alho. Eu sou a... A safete. A safete. Muito bem. É... Ringu. O Ringu, ele é um treco muito fedido. E, assim, todas as coisas que são muito fedidas, no geral, vão tratar vata e cafa. E as coisas que são mais cheirosas vão tratar pita. Porque pita é fedida. Vata e cafa não é fedida. Ok? Então, vamos lá. Como é que você sabe que a safete ainda está purinha, assim, puríssima? Você põe ela na água e ela vai dissolvendo devagarzinho e a água vai ficando meio... É... Leitosa. Sem nenhum resíduo no fundo. Mas se você quiser uma descrição mais fácil, pega a safete e daí joga no fogo. Se ela não crispar, está burro. O mel, o mel também. Assim que você vê, se o mel é puríssimo. Põe o mel no fogo, senão o quê? Senão, se crispar é que é ruim. Se fizer barulho ruim. É. Que é que tenha água ou que tenha alguma outra coisa e que tenha não. É... Quais são as... Os runas de... É... Da safete. Leve ou pesado? Leve. É... Untuoso ou seco? Seco. Untuoso. 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 É muito parecido com água, gente. Ele é penetrante ou é devagarzinho? Ele é agitado ou ele é... É... Então, assim... Ele não é legal pra calmar, não? Por isso que eu tenho que ser nessa biblioteca. Vamos ver. Vamos continuar a ver. É... Ele é... O raça dele é picante. O vira dele é ushna. E o vipaque dele é kathu. Então, ele é prioritariamente bom pra quem? Kafa. Kafa no sentido do vira. E no sentido do tichna e do sara. E do lagu. Ele é bom pra vata por quê? Porque ele tem ontuosidade. Porque ele tem ontuosidade. Porque ele tem o calor. É. E meio que só por isso. Tá? Então, se você põe a safétida junto de uma coisa que é tipo nós... Nós moscada, que é pesada também. E vai botando junto de outras coisas, como uma alcaçuz, etc. E tal. Você tá botando ela num perfil mais... Antivado. Se você vai botando ela num coisas mais agitadas, mais leves. E mais penetrantes, ela vai ficando com o perfil mais anticavo. Certo? Então, assim. Desses atributos, qual que vai agir vai depender de com quem que ele tá. Certo? Se você joga tênis e você nada e você pula de paraquedas, o que tá na tua mochila vai influenciar bastante do que que você vai fazer no meio do caminho, por mais que você queira fazer aquele outro. Na Ayurveda é a mesma coisa. Com quem que a erva anda determina muito a performance ali. Em termos externos, ele tem uma capacidade muito boa de aumentar a capacidade da gente soltar os gases abdominais. Então, a gente faz uma pastinha disso com água morna, depois cobre e põe em uma bolsa térmica. Isso faz a galera sair. Pode botar principalmente no umbigo também. O umbigo pro Ayurveda é uma boca também. A gente tem uma capacidade muito grande de absorver pelo umbigo. Ok? Ela nunca fechou completamente, pode-se dizer assim. Ela é aplicada na genitália pra impotência. Isso deve ser uma experiência interessante. E a água de açafétida é usada pra aplicar externamente em termos de inchaço. Em termos do sistema nervoso, ela é estimulante, analgésica, e ela é muito útil também na parte de ciática. O sistema digestivo, igualzinho, estimula o apetite, melhora o paladar, melhora o movimento cristáltico, melhora em sensações de flatulência, perda de apetite, constipação. Então, uma coisa que o Ayurveda usa de uma forma, assim, na minha, é fritar, não fritar não, é tostar essa feta antes de usar, pra usar ela num aparelho mais digestivo. Ela é um sistema circulatório, estimula o coração e, de novo, tem aquela capacidade de secar, né, de atuar em edema. Tem uma ação antibacteriológica no pulmão. Então, quando você quer fazer um composto que é precisar com muita tosse, com muito catarro, essa feta não vai entrar legal. No sistema reprodutivo, tudo que é tíxtina e snígda é afrodisíaco. Ela tem uma capacidade muito grande de aumentar a capacidade de esforço mental durante muito tempo. Tudo que é snígda tem essa capacidade de nutrir o nosso cérebro durante muito tempo. E ela é ótima pra ferrar o teu sangue. Funciona que é uma beleza pra, que nem o alho, você ficar com um monte de problema no sangue, por excesso de acidez. Ok? Maravilha? Então, fechamos a nossa querida safétida, vamos para o B, nossa amiga babosa. A loivera tem zilhões de aplicações, mas vocês acham que a loivera é bom pra quem? Pra todo mundo. Pra queima de todos. Pra capeta é bom. Capeta é bom por quê? Porque frio. Porque frio. Ela é distringente, né? Ainda, eu fiz uma coisa assim, foi proibida vender suco, o caralho de alimento de alho e vera? É, isso daí deu um xabu, um, dois anos atrás, porque tem uma substância na loivera que se você usar numa dose absurda, faz mal. Como tudo na vida. Mas isso foi alguma questão política que teve nos Estados Unidos, que proibiram isso, porque no Brasil... Mas claramente é doidado. É, mas aí... Agora já não, os Estados Unidos estão proibidos até aqui, né? Mas também é doidado. Também nos Estados Unidos, porque se é uma pessoa. Não, eu pedi até fazer alguma coisa aqui, literalmente, parada. E já trabalha com o velho, então... E aí eles não querem que tenha uma concorrência que nem... É o caso do cânimo. O cânimo foi proibido prioritariamente porque me dava um tecido bom. Depois que teve essa questão, de ser emocionoso, não sei o quê e tal... Mas o cânimo, o problema não era maconha. O problema é que ele dá um tecido que, cara... Ele é um tecido dos melhores... As cordas que vieram de... As caravelas que vieram pro Brasil, a corda era feita de cânimo. O cânimo tem um tecido muito forte. Então não é uma questão necessariamente... A FDA é um instrumento muito mais político do que sanitário, nesse sentido. FDA, no caso, né? A babosa. Então, vamos lá. O que a babosa tem de importante pra gente? Ela tem os gunas de Snigda e Fitchili. Fitchili é? O adesivo. O adesivo? Ah, o viscoso, não? O que é o viscoso? O viscoso é a Sandra. A Sandra que é o viscoso, né? A Sandra que é o viscoso, né? Que era adesivo viscoso, mas que era diferente do outro, que era só viscoso. Olha, o pitil é o que é, o que faz... Não. É pitil adesivo. Não, é um som diferente. É um som diferente. É um som diferente. Sução. Eu não tenho pitil adesivo. Oi? Com o viscoso, doutor. Não. Ele é... O viscoso é o outro. É, não é um pouco pegajoso, mas ele é adesivo. Tá? Então ele é adesivo e ele é oleoso. É. Então isso é bom pra quem? Pra vato, nesse sentido. Os raças dele é amargo e doce. Isso é bom pra quem? Pra pita. Pra pita. Pra pita. Amargo e doce é bom pra pita. Ah, é adesivo. É meio ferrado. Assim. Basicamente o carioca. Ok? Carioca e babosa é, assim, uma comida... Carnaval e tal. Babosa na água de coco é tudo de um carioca. É... 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 Não, você tem que tirar e só não pode ter a camada amarelinha por dentro daquela camada amarelinha. Tem que tirar a amarelinha. Só a branquinha. Só a branquinha. Amarelinha você só vai passar na pele porque é óbvio muito sol. É, transparente. Tá? Então ele é anti-inflamatório pra quando você pega muito sol, passar babosa na pele é um espetáculo. O cabelo faz um sucesso. É... Tá queimador é um sucesso. Tá queimador é um sucesso. Ah. E o suco dele é super refrigerante. Dá pouca, né? É... É... Em pequenas doses ele aumenta o teu acne, ele melhora a tua digestão, ele tem uma capacidade muito grande de fazer com que o teu processo de enxigo como um todo melhore. Ok? Então pra isso... Pra isso ele pode ser bom pra vaca ali, num certo sentido. Se você misturar tudo isso com gengibre, pra vaca é bom. Porque ele vai ter todos os atributos de gordura que o pato precisa, só que não vai ficar frio. Então com erva doce, no primeiro caso. Se for mais pra ser carne nativa. Pode bater com o porco, faz um chá de erva doce com gengibre e depois acrescenta a babosa. É... E se você tomar numa quantidade muito grande ele gera diarreia. Tá bom? É... Mas ele normalmente tem um efeito de antinuroso depois de bastante tempo. Uma das receitas mais famosas da babosa é junto com a cúrcuma. Ok? A babosa e a cúrcuma juntos. O aspecto mais pit da cúrcuma a gente tira com a babosa. O aspecto mais agravante de babosa a gente tira com a cúrcuma. Então a combinação de cúrcuma e babosa, que é o rádio capumário, é uma das coisas mais clássicas do Ayurveda. Horrível também. Horrível também. É... O sistema cardiovascular, ele é muito bom pro fígado. Ok? A limpeza do fígado e vesícula na Ayurveda é com babosa e companhia. Com as coisas de babosa. É... Tem um efeito diurético. E... Oi? Fígado e intestino. É... Principalmente fígado. No intestino delgado. Promove o crescimento do cabelo. É... Trata a ausência de menstruação e provavelmente dá constipação em pessoas de sangue e óleo. Isso é um... Nada que alguém da fora era descobriu e tipo... As pessoas de sangue e óleo normalmente ficam constipadas com a babosa. Mas isso não tá no meio. É... É... Tem propriedades de... É... É... Lidar com situações de infecção bacteriana. E... Ele diz aqui que ele é Vata Reducing. Eu acho muito difícil que ele tenha sozinho, se você tomar só a babosa, um efeito bom sobre vata. Ok? É... Porque quando a gente tá lendo isso daqui, a gente tem que dar uma considerada que não necessariamente isso bate certinho com a nossa babosa. Entendeu? Babosa quantos tipos tem? Milhares. Ela esfria muito. Por isso que... E tudo que é muito de cerveza já é gravado. Beber... Com água de coco... Não sei se a babosa daqui... Acho que não sei se... Pra pita... Não, isso é bebida de pômodo. Pra mim, pra salvar também. Ah, e você teria que botar aí uma... Uma... Uma erva doce... Uma... Um cardamomo... Um... Um gengibre... Um... Oi a babosa? Um... Agora um dos melhores do Ayurveda. Acoros calamos... Calamo aromático. Ou vachá. Ok? Quem conhece o vachá aí, fala oi. Porque o vachá é da fala, vaca. Então a principal erva pra fazer com que os cafas parem de ser letárgicos no Ayurveda, é o vachá. Aquele negócio de pingar no nariz, sabe? Sabe? Ah, vachá ali! Um negócio espetáculo. Pra quem tem dificuldade de falar... Fala, é. É assim... O alcaçuz é pra tua garganta estar lubrificada. O vachá é pra você falar. Certo? Então... Assim, pros cantores, pros oradores, pra não sei o que... É alcaçuz e vachá. Pode botar um olhinho ali... Vachá! É... Quais são os gunas do vachá? Lagu, Tikshna e Sara. Ou seja, leve, penetrante e agitado. Tudo que o cafá precisa. Raça, Tikta e Katu. Amargo e picante. Mas o que é leve? Olha no vídeo. O vipá que é Katu. Ou seja, diminui tecidos. O vira é ushna. Ele esquenta. E o prabá é mede aí, né? E melhora a tua ação mental. Por essas características, o kalamoyane tem uma natureza um tanto rajásica. Então, vachá. Ainda que tenha alguma possibilidade de ter o atributo de ushna dele como válido, vachá a gente tem que sempre botar pouquinho de vachá. Ok? E principalmente misturado com óleo. Vachá é caro. Naquela massagem yoga e orveda massagem, eles usam pó de vachá por cima do óleo. Porque aquilo dali abre bastante ou tem uma ação de aumentar a abrangência dos estrotas. E aí a pessoa consegue fazer aqueles alongamentos loucos sem que se machuque. Porque o vachá ele aumenta nesse sentido a capacidade do quanto o músculo está aquecido. Ok? Porque ele é super utilizado no Pantiacama. Ele é muito utilizado no Pantiacama porque ele tira o estado tamásico da mente. Tá? Mas é assim, dessa forma que você falou. Depois você vai atrás com óleo e você vai lá... E porque ele também tem esse aspecto de tirar a ama, né? Você vai ver, é tudo contra a ama. Essa facilidade do achar a paz com a musculatura seria uma lubrificação? Não. Esquentar. Esquentar e soltar. Então, vachá e ama é tipo um contra o outro, assim. Vachá é uma da galera que você pode jogar em cima de ama, principalmente ama de cafa. Porque aquilo dali... Esquenta e seca. Tá? Mas ele tem esse efeito analgésico. Então, ele é uma coisa que você pode usar forte sem que a pessoa fique sentindo muita dor. Por exemplo... Por exemplo, tem negócios quando a gente vai fazer os viretinas a partir do nariz, assim... A gente tem uma purgação muito forte mesmo. A gente tem uns negócios de cheirar, assoprar, batear dentro do nariz do cara. É um negócio meio tenso. Mas isso é para os cafos que estão lá... No vachá a gente encontra aqui? É o calmo aromático. É o calmo aromático. Todos esses que a gente está lendo agora, a gente consegue encontrar no arborista via dia. Tá? Mas é o mesmo que a gente está na Índia, o calmo. É... No mesmo nunca é, porque o que plantou lá tem um solo diferente e isso gera um clima diferente e isso gera uma farmacologia um pouco diferente. O vachá da Índia sempre vai ser um pouco diferente do vachá do Brasil. Mas a gente consegue encontrar uma coisa muito próxima aqui e o calmo aromático plantado no Brasil. Entendeu? Isso daí para a cafa é tipo lezeira, preguiça, não sei o quê. Pum! Batear na veja... na veja não, na venta. Deixar na necessaire. A pessoa cheira mesmo? Cheira. 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 Não, tem que... tem que... Porque isso ativa muito a mente pelo nariz. Mas é uma quantidade muito pequena. É. É uma coisa que realmente acorda a galera. É... O vachá alivia cafa excessivo na mente. Que deixa toda depressão de cafa você... Basta a befa de vachá na pessoa que ela fica no morão. Ok? É... E também deixa as pessoas mais inteligentes. Isso no ayurveda dá sempre um pouco de vachá com mel para a criançada que tem agravamento de cafa por causa da criança. Que isso faz com que a tua mente fique mais aberta. Assim é o vachá? É o vachá. É o vachá ele deixa você com o teu sentido de mais... Tipo em mim. É tipo em mim. Isso ai. É... No sistema digestivo ele reduz a cólica abdominal e ele pode ser usado por vaman. Ele pode ser usado como é médico. No sistema circulatório ele ajuda a manter, a controlar a taxa do coração, taxa de frequência. E no sistema respiratório ele é muito bom para todas as infecções de respiração que envolvem algum agravamento de muco. Ok? Ele pode ser usado também para uma pessoa que tem dificuldade de muco? Em uma quantidade pequena. Porque o vachá pode deixar a tua mente muito agitada. Se você usar um pouquinho ele vai deixar a mente mais brilhante. Se você usar muito ele vai deixar a mente agitada. É que nem a diferença entre uma vela e um holofote. Aí para saber essa quantidade só provável. É, mas assim... Por exemplo, em partes você iria para uma mente muito mais agitada e ia botar mais de alcaçuz, que é meio. Mais de centelha... Um pouco menos centelha asiática, que também é meio. E ia botar uma quantidade pequena de vachá. Tá? A gente vai chegar nela. Mas eu sei que amanhã chegará. É... Então... É... Um aspecto muito importante do vachá é essa capacidade de lidar com sintomas de exacerbamento mental muito forte. Então quando a pessoa está se achando muito perseguida, quando ela está com um estado mental muito tamásico, todo mundo me odeia, todo mundo quer me ferrar, não sei o que e tal... O síndrome do pânico é mais rajásico. O síndrome do pânico é mais rajásico. Um estado mais tamásico e assim, um estado mais onde a destruição é a palavra de ordem. O síndrome do pânico é mais rajásico. O síndrome do pânico normalmente é um vato em um estado muito rajásico. Muito rajásico. Tá? Então calum aromático, muito prazer, a nervoreísta. E o bom é que o vachá não é muito caro. Calum aromático... O calum também pode passar na pele? Pode. Naquela receita lá do Duarte, com café, tem calum. Você a princípio pode fazer só com pó de café e Duarte e calum. Mas o calum esquenta muito. Muito bem, geralmente. Então o próximo que o Ayurveda é muito amigo, é a sinamonum zelonica. Tuac ou canela. Isso. A zelonica, nossa companheira, sim, de muitos doces, ela é lagu, ruxa e ticchna. Lagu, ruxa e ticchna, logo bom pra... Cap. Cap. É... Os raças, catu, ticta e maduro. Logo bom pra... Picante, amargo e doce. Pita também. Pita pode ser, dependendo... Um pouquinho de canela pra Vita é bom. Porque ela... Vata também é super bom. Vata é super bom, mas principalmente pra... Canela. Canela. Ou pra cata... Pra canela. É... É o vata aí já. Virya é ushna. O... O... Nesse aspecto de... Ele ser uma coisa que tem um vipaque que é catu. Isso é assim, olha gente. O virya é ushna. Você tem que olhar se o vipaque é catu ou se o vipaque é maduro. Se o virya é ushna, que é bom pra vata e pra cata, e o vipaque é catu, significa que ele vai diminuir o tecido e ele é bom pra cata. Se o vipaque é maduro, significa que ele vai aumentar o tecido e ele é bom pra vata. Ok? Então a gente tem esse aspecto assim, ele esquenta o corpo, beleza, mas ele não vai destruir os tecidos ou construir os tecidos? Destruir os tecidos significa vipaque ticta, picante. E isso é bom pra cata. O que vai construir os tecidos, o vipaque é maduro. E ele é bom pra vata. Ok? Ele é analgésico, ele é ótimo pra gengivas. Muitos, muito bom nessas pastas de dentes ayurvédicas. Sistema nervoso, e principalmente a canela, ele atua muito no vianavaio. Que é a circulação pras plantas, pras mãos frias dos vatas. Então por exemplo, canela com um pouquinho de alho, com coisas que sejam boas pro vianavaio, pra fazer com que os vatas não fiquem sempre com o pé congelado. Muito bom. Sistema digestivo. Todas as coisas que são boas pra cá. Melhora o... Isso é pra cata também, tá? Melhora a fome, de fato. Melhora a capacidade de digestão. Melhora a capacidade de excreção, carminativo de gases. É bom pro fígado. E tem capacidade de secar o sistema. Ok? Porque ele é muito bom em situações de ama. E ele tem o efeito de melhorar a circulação periférica e a white blood count. Células brancas do sangue. Que é a parte mais relacionada ao sistema imunológico. Atua como uma coisa que diminui os sangramentos. Então, por exemplo, uma pessoa de construção mais caro, tá com uma situação muito forte e tal. Ela tem esse papel de proteção do sangue também. A canela, ela é muito boa pra capa, desde que ela esteja acompanhada com o gengibre. Tá? Porque aí tira o efeito, o atributo do doce dela. Ela fica mais adstringente, mais picante. Uma pessoa que tem anemia, tipo, porque tem sangue demais, ela não sei. Qual o sentido que você fala? Ela tem o vipac maduro ou catu? É catu. Então, tem que tomar um cuidado. Porque a anemia, você já está perdendo o tecido. Ok? Você tem que misturar ele com alguma coisa, tipo um oca-suz. Certo? Que o oca-suz tem esse efeito de também travar o sistema, se ela tiver com outras coisas mais secas. E ele tem um vipac maduro. Ok? Ele tem efeitos importantes de cuidar do excesso de plasma da pessoa e o excesso de cafa na urina. Quando o cafa começa a ficar com muito clédaca cafa, muito cafa no estômago começa a sair pela urina. Em certo grau, ou pelas férias. Mas aí esse tipo de canela é muito boa para tratar esse cheiro de xixi mais doce dos caras. Ok? Canela da Índia. Foi? Deixa eu ver quem é que vem. O Caio. Vou abrir um vídeo para o Caio. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.